Obrigado, senhora presidente. Toda a mesa, cumprimento. Mais do que o debate sobre o conteúdo da audiência de custódia, me interessa o debate em relação à forma. Eu sou, junto com o deputado Pedro Lupion e o deputado Eduardo Bolsonaro, um dos autores da proposta que visa, pelo menos da parte da justificativa do PDC que eu redigi, a preocupação principal é e foi de resguardar a competência legislativa deste Congresso Nacional. E com todo o respeito ao representante do CNJ, que afirmou em justificativa que o CNJ não extrapolou sua competência porque buscou meramente da densidade normativa a tratado internacional. É papel do Congresso Nacional da densidade legislativa normativa a tratado internacional. O Congresso, como foi muito bem relatado aqui pelo deputado Eduardo Bolsonaro, vive um momento grande de desprestígio, vive um momento grande em que tem a sua competência usurpada. Nós tivemos agora, recentemente, o caso do Supremo Tribunal Federal, criando o tipo penal por analogia, no caso da homofobia, e agora nós temos uma norma que deveria ser discutida dentro do âmbito do Código de Processo Penal, sendo editada via resolução do CNJ. É, a meu ver, uma humilhação muito grande para o Congresso Nacional você ter uma norma, justamente envolvendo o processo penal, que é o processo mais grave de todos, que é quando o Estado dá a sua última demonstração de poder, que é tirar a liberdade do indivíduo, nós termos essa usurpação de competência por parte do CNJ, porque é como se o síndico do meu prédio fizesse uma normativa e revogasse uma lei federal. Não é adequado para uma república, não é saudável para uma república isso. E concordo quando o doutor Fábio coloca no sentido da gente caminhar mais para um sistema acusatório, porque, de fato, hoje no Brasil a gente tem um sistema em que o juiz é Hércules, praticamente, em que o juiz pode mandar fazer prova de ofício, e se eu entro com uma ação contra o doutor Fábio, ou não, não vou caracterizar nele, que vai aparecer pessoal, eu entro com uma ação contra... Posso entrar contra você, Tadeu? Então, entra uma ação contra o deputado Tadeu. Aí fala, olha, eu quero produzir prova X. O juiz, deputado Tadeu, em sua defesa, quer produzir prova Y. E nós nos damos por satisfeitos nessa prova. Aí o juiz fala, não, 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 eu não estou satisfeito. Eu quero produzir prova pericial em cima da prova apresentada pelo deputado Kim. Mas, peraí, eu que estou entrando com a ação, não quero mais produzir prova. O que você, juiz, tem que falar que eu quero mais produzir prova para fazer o meu argumento contra o deputado Tadeu? Nesse ponto, concordo 100%. E você tem um desequilíbrio, sim. Até projeto aprovado aqui nessa comissão do deputado Fábio Trade para mudar a posição, a questão topográfica ali do julgamento em que o Ministério Público, nosso mestre Marcelo Monteiro, fica do lado do juiz, acima, e a defesa fica abaixo. Isso é uma coisa, pode parecer uma trivialidade, um negócio corriqueiro, banal, mas é simbólico, do ponto de vista da defesa. E como foi colocado pelo governador, e bem citado, o doutrinador Cesare Beccaria, o que realmente vai inibir o crime é a certeza de punição. Em relação ao mérito, ao que se faz dentro da audiência de custódia, acho que o principal problema é a estruturação, que como foi dito pelo doutor Jarmi, muito bem, representando a MB, por ter sido feito via resolução do CNJ, não foi debatido levando em consideração a realidade de todos os estados do nosso país. E não levando em consideração a realidade de todos os estados do nosso país, a maior parte dos estados não tem, simplesmente não tem estrutura para realizar a audiência nos modos como ela existe hoje. E justamente em razão disso, é o parlamento o local para debater esse tipo de coisa. E se a gente não for firme nas nossas posições aqui, os colegas, enquanto parlamento, se é a favor ou contra a audiência de custódia, se é a favor do modelo A ou do modelo B, isso não interessa, é um debate que a gente faz aqui dentro. Mas se a gente não tiver firmeza na defesa da nossa competência legislativa, fecha aqui o Congresso Nacional e dá a chave para o Ministério Público, para o STF, para o CNJ, então a gente não serve para nada. Votaram para a gente só para a gente ficar aqui fazendo show, ei, aparece, sou deputado, eu discurso, eu tenho um projeto, mas o projeto não vale nada, porque o Supremo derrubou, porque tem uma resolução do CNJ. Aí por que a gente fica que nem um bando de palhaço aqui? O Supremo, por diversas, o Executivo também, desde os anos 90 até hoje, com medida provisória, com decreto, também usurpando competência legislativa. Todos os poderes, virou, virou palhaçada, virou festa, todo mundo, Ministério Público, Judiciário, agora o CNJ, aí o Executivo, todo mundo tratora o Congresso Nacional. Se a gente não defender, e peço só 30 segundos, presidente, se a gente não defender a competência que nos é garantida pela Constituição de 1988, a gente simplesmente não tem função, a gente está aqui fazendo e debatendo absolutamente nada. A gente tem voto, tem representação para debater, levando em consideração as realidades do Brasil inteiro. E é nesse modo que eu acredito que a gente deva sim fazer um debate aqui dentro sobre a audiência de custódia, levando em consideração o mérito da audiência de custódia, como ela deve ser feita, e acho até excelente sugestão do procurador Marcelo e do governador Wilson Witzel da gente já fazer, transformar a audiência de custódia numa audiência preliminar, já com oferecimento de denúncia, para acelerar o processo, que como foi dito, interessa que o processo seja rápido para todo mundo. Por inocente... Tem estrapa ali, desculpa, perdão, presidente. Interessa para todo mundo, principalmente para aquele que é acusado injustamente, que quer ver logo, como foi relatado aqui pelo doutor Pedro Paulo, para encerrar, interessa principalmente quando aquele cara não cometeu crime e ele quer se ver inocentado logo e livre da carga de um processo penal que é pesado, que é desgastante. Obrigado, presidente.